Carreiro Velho Contente a carrear Carreiro Velho Carreiro Quanta saudade você me traz Quanta saudade você me traz Ao ver um carro de boi Cantando no estradão Amargas lembranças que eu Na minha imaginação Porque também fui carreiro Nas estradas do sertão E hoje aqui tão distante Só resta recordação Carreiro Velho Carreiro Contente a carrear Carreiro Velho Carreiro Quanta saudade você me traz Carreiro Velho Carreiro Contente a carrear Carreiro Velho Carreiro Quanta saudade você me traz Quanta saudade você me traz Acompanhando o progresso Abandonei a profissão Totei meu carro de boi Por um grande caminhão E hoje na estrada de asfalto Transporto minha saudade Lembrando o tempo de carreiro Que só foi felicidade Carreiro Velho Carreiro Contente a carrear Carreiro Velho Carreiro Contente a carreira 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 Contente a carreira